Chega de perder trabalho por falta de conhecimento, não negue mais serviço, não perca mais clientes por não entender nada ou entender pouco de comandos elétricos. Eu me chamo Ricardo Serpa, sou profissional da automação há mais de 25 anos e com conhecimento adquirido em todo esse tempo, eu criei um curso totalmente online, onde você vai aprender comandos elétricos e inversor de frequência, o curso 2 em 1. Nesse curso você tem um suporte exclusivo, dezenas de videoaulas, apostilas, grupo do WhatsApp exclusivo para os alunos, atendimento personalizado e certificado válido em todo o país. Eu quero ajudar você a ter uma vida financeira melhor, a trazer conforto para a sua família, para as pessoas que te amam e as pessoas que você ama também. Chama o WhatsApp que a gente explica como funciona o nosso curso de comandos elétricos. Vai ser um prazer ter você como nosso aluno. Sucesso! Aguardo você!